Oi e por falar em tricolor aí já indo para o domingo nós estamos o tricolor carioca contra o tricolor baiano duela de tricolores Fluminense Bahia às 16 horas no domingo Maracanã é a venda de ingressos tá tá grande vai ter Maracanã lotado a torcida do Fluminense o mês servindo embalado de duas vitórias no Brasileiro perdeu ontem para o Juventude na Copa do Brasil mas não o Campeonato Brasileiro vem embalado com duas vitórias é na busca aí para sair desse sufoco da zona de rebaixamento e como é que faz para assistir Fluminense Bahia às 16 horas do domingo e vamos lá porque essa rodada é necessário um cuidado especial né o torcedor vai olhar para a tabela e vai ver três jogos às quatro da tarde de um domingo vai pensar bom Fluminense Bahia deve ser o jogo da Globo do Rio Corinthians Juventude deve ser o jogo da Globo de São Paulo e Atlético Grêmio deve ser o jogo da Globo Regional não tem nada de Globo nesse domingo durante o período Olímpico não tem jogo de domingo à tarde na TV Globo pelo Campeonato Brasileiro então Fluminense e Bahia é um dos jogos exclusivos do Premier nessa faixa horária domingo às quatro horas portanto um jogo fundamental Fluminense para você ver como é a situação né Bruno Fluminense ganha três jogos consecutivos do Campeonato Brasileiro e mesmo assim é o vice-lanterna de tão ruim assim que era a situação da equipe no primeiro turno do Campeonato ganhou dois jogos né no primeiro turno foi ganhar agora também na estreia do segundo turno realmente olha as três jogos no primeiro turno e essa essa sequência de vitórias para o Fluminense ela mantém o time vivo imagine se não tivesse conseguido fazer então realmente é um jogo fundamental para manter esse embalo na Copa do Brasil a gente viu que esse embalo não foi mantido o jeito como Fluminense reagiu até quando estava em desvantagem de 3 a 1 para o Juventude foi importante trouxe um resultado fundamental para o Rio de Janeiro para volta mas agora tem que mostrar no Brasileirão também uma força incrível e o Bahia o Bahia tá tá decepcionando todo mundo no Brasileirão né são quatro jogos já sem vitória por essa competição e agora contra o Fluminense no Rio nesse momento que o Fluminense está vivendo fácil não vai ser também e aí que a gente pode esperar desse jogo que vai ser exclusivo do Premier é o Bahia tá quebrando a banca de muita gente aí né mas o Bahia ele tá agora na na sétima colocação tá fora do G6 com 32 pontos até um tempo atrás ele tava lá nas cabeças ali é brigando pelo título mesmo e agora precisa focar nessa recuperação é o provável é o Fluminense a campo e o Fluminense ele vem com força máxima é vale lembrar que o Fluminense ele perdeu ontem para o Juventude mas ele a maioria do time era de reserva e agora o Fluminense vai contar com os seus principais jogadores aí para o jogo contra o Bahia a gente vem com a probabilização do Fluminense Fábio Samuel Xavier Thiago Silva Thiago Santos e Diogo Barbosa ou Marcel Martinelli André P.H. Ganso John Arias Cerno pelo peruano e aí o Germancano ou o Cauã Elis Germancano que não vive uma boa temporada até aqui e aí pode pode ser inclusive que ele seja abarrado pelo Cauã Elis o Rogério que ele está fazendo ele conta com reforços importantes e ele conta com a volta do volante Jean Lucas e do Vitor Cuesta que retorna de suspensão e o lateral esquerdo Cicinho também tá recuperado treinou normalmente e muito provavelmente vai a campo então é provável escalação do Bahia Marcos Felipe Áries Bahia também tem o seu Áries também é muito bom mas ele é lateral direito colombiano Gabriel Xavier Vitor Cuesta e o Cicinho Caio Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro e Cauli Everaldo Biel e Tassiano é bom para esse jogo eu aposto estou apostando muito em empate mas eu vou de novo no empate e você lá eu vou de vitória do Fluminense eu acho que o Fluminense no campeonato brasileiro vai manter esse embalo na Copa do Brasil era um confronto mata-mata a gente sabe das dificuldades que existem no mata-mata ainda mais em em Caxias do Sul que normalmente não é fácil jogar lá então no Brasileirão acho que a chavinha vira e volta para sequência de vitórias e se o Fluminense continuar ganhando desse jeito em breve se essa história de lutar contra o rebaixamento vai ser passado né no Brasileirão a possibilidades para esse tipo de reversão ainda mais tão cedo né dura reverter lá na frente Fluminense já fez pior né Fluminense já que já chegou bem pior em momentos mais avançados do campeonato em 2009 por exemplo tal do 1% de chance de permanência agora tá muito mais fácil se ele conseguir ganhar os jogos se ele conseguir engatar uma sequência maior que essa não vai lutar contra o rebaixamento e precisa de muita calma né Bruno porque agora em agosto vem aí os confrontos também contra o Grêmio pela Libertadores da América né então precisa ter uma calma maior no campeonato brasileiro também para poder viver em paz sim essa recuperação coincide com a desde a estreia do Thiago Silva né ele deu uma impressionante que o Thiago Silva ele já chegou jogando muito bem diferente por exemplo do Felipe Coutinho que ainda claramente tá fora de ritmo o Thiago Silva já chegou jogando muito bem liderando ali o bem na bola aérea e contribuiu já tecnicamente para o do Fluminense que tá nesse processo de recuperação e galera inclusive o jogo do Fluminense Bahia tá entre as enquetes a gente tá com uma enquete ao vivo aqui na transmissão perguntando qual o melhor jogo da rodada a gente tem as opções de São Paulo Flamengo Fluminense Bahia Inter e Palmeiras e Atlético Paranaense Grêmio até o momento São Paulo Flamengo tá levando de goleada aqui 80 por cento Inter e Palmeiras 14 por cento Fluminense e Bahia 5 por cento e Atlético Paranaense Grêmio 1 por cento a gente conta com a votação de vocês aí vai ficar aberta essa votação atenção até o final do programa Qual e vai ficar aberta essa votação de vocês aí vai ficar aberta essa votação de vocês aí vai ficar aberta essaOTA ver a gente não eu fiz um